É incrível, né? Como o São Paulo consegue matar a saudade e a paciência tudo ao mesmo tempo. É cedo para criticar ou já pode? Estávamos todos ansiosos para essa partida contra o RB Bragantino. Vimos aí um São Paulo treinando em dois períodos, treinos intensos, jogadores dedicados nos treinamentos. E uma esperança aí do São Paulo voltar muito bem e por sinal começou muito bem a partida. Eu fiquei até surpreso com a pegada do São Paulo. Eu até falei para um amigo meu, se o São Paulo jogar até o final da partida desse jeito, estamos muito bem. Porque é um período que ficamos parados aí sem jogos, São Paulo voltando nessa pegada. E o São Paulo abriu o placar logo no início da partida. Gol do Pablo, um excelente passe do Reinaldo. E por sinal, o Reinaldo ali até esse passe para o Pablo, ele era o King Naldo. Você poderia chamar o Reinaldo de King Naldo. Daí depois, não sei o que aconteceu, o Reinaldo começou a se transformar, querer briga, arrumou cartão, ficou nervoso com o Arthur. Daí foi lá e tomou dois gols que praticamente foi em cima dele, na minha opinião. Comente aí se você também concorda com isso. O Reinaldo, o tipo de jogador que a gente gosta, boa parte da torcida, mas quando ele está nesses momentos, cara, é um jogador que faz a gente passar raiva. Infelizmente o Reinaldo, nessa pegada, fica difícil apoiá-lo. Infelizmente, cara, o Arthur deitou e rolou em cima dele depois de tudo isso e tomou o cartão, né? Daí o Arthur se sentiu à vontade. E por sinal, eu já deixo uma pergunta aqui para vocês. O Morumbi, há um pouco tempo atrás, alguns anos já vindo desses anos atrás, né? O São Paulo, infelizmente, não consegue assustar muito os adversários. Vamos ser sinceros aqui. O São Paulo não consegue assustar muito. O Morumbi com torcida. Daí, depois dessa partida, eu comecei a refletir, antes de gravar o vídeo. O São Paulo já não estava assustando tanto. Agora, sem torcida, será que o São Paulo vai piorar esses números? Porque eu fiquei muito preocupado agora em jogos decisivos, jogos sem torcida. Como que será? Se o São Paulo já estava mal no Morumbi com a torcida. Cara, eu espero que realmente seja um jogo aí para a gente esquecer pelo placar. Como eu disse, o São Paulo começou muito bem. Tomou a virada. Não tem como criticar o Volpi também nos gols. Eu acho que foram gols aí difíceis de serem defendidos. Não tem como crucificar o goleiro. Não foi culpa dele. E o Diniz ali teve como fazer cinco mudanças na partida, que agora é uma regra nova. E o que me preocupa, quando a gente vê o RB Bragantino, o RB Bragantino, um time bem agressivo, um time que você vê bastante agilidade dos jogadores, uma movimentação muito boa. E você olha ali o Arthur, um exemplo. E a gente pega o nosso elenco. O São Paulo não tem um cara como o Arthur hoje. Um cara que quebre as linhas, dê trabalho para o adversário. O Reinaldo hoje, ele vai dormir pensando no Arthur. O cara deitou e rolou em cima dele. Daí o Diniz tem as mudanças para fazer que, por sinal, demorou para mudar. Com cinco alterações para fazer. Não pode demorar tanto perdendo uma partida. Foi até corajoso em tirar o arboleda, um zagueiro, para tentar ir para cima. Gostei dessa postura dele. Mas o nosso banco de reservas é um banco fraco. Infelizmente, essa é a realidade que temos que falar aqui. Quando São Paulo precisa virar uma partida, precisa de gols, a gente olha o banco, é preocupante. O banco do São Paulo é preocupante. Tem jogadores de toque de bola, mas um jogador de ponta, de velocidade que a gente espera que tenha no São Paulo, a gente olha para o Elinho, não tem como apostar. Eu não consigo, eu sou sincero, eu não consigo apostar no Elinho. Tem um Paulinho Boia que está chegando agora. A gente tem que apoiar sim, acreditar, mas também sermos realistas. É um jogador que está chegando, subindo agora para o profissional. Não tem como jogar toda a responsabilidade em cima dele. Então, o elenco do São Paulo é um elenco que preocupa, é um time principal de 11 jogadores bons, mas não tem aquele cara que quando precisar quebrar a linha do adversário, fazer uma infiltração... O São Paulo até fez algumas vezes, mas precisa de mais, cara. Infelizmente, o São Paulo vai sofrer em jogos que precisem reverter sua cáris. Eu venho falando isso aqui há bastante tempo e isso me preocupa bastante. Foi um jogo ali bem difícil, cara. Não é à toa que o RB Bragantino venceu a partida. Eu chutei que o São Paulo iria vencer de 2x0, mas iria tomar alguns sustos que o Volpi aí poderia trabalhar bastante na partida, mas ele tomou os gols do jogo. Então, é um jogo que eu não consigo vir aqui também e já meter o pau em todo mundo, criticar trabalho, não dá. É um momento que o São Paulo está iniciando novamente, é todo um trabalho, todo um entrosamento, mas dentro de casa, cara, a obrigação é vencer. E o São Paulo, isso, nem um torcida estava conseguindo. Agora sim, eu fico muito preocupado. Comente aí o que você achou do jogo, deixe a sua opinião. Essa é a nossa análise. Tamo junto e eu conto com você amanhã no pós-jogo para a gente falar um pouco mais aí dessa partida, beleza? Porque depois que perde uma partida como essa, fica até difícil gravar um vídeo para vocês. Tamo junto e espero vocês amanhã. Valeu!